Gente E o problema é tão fácil de perceber É que gente, gente nasceu pra querer Gente tá sempre querendo chegar lá no alto Pra no fim descobrir já cansado que tudo é tão chato Mas se o engano é tão fácil de perceber É que gente, gente nasceu pra querer Em casa, na rua, na praia, na escola ou no bar Gente fingindo, escondendo o seu medo de amar Gente é tão louca e tanto tem sempre razão Quando consegue um dedo já não serve mais quer a mão E o problema é tão fácil de perceber É que gente, gente nasceu pra querer E o problema é tão fácil de perceber Gente é tão louca e tanto tem sempre razão Quando consegue um dedo já não serve mais quer a mão E o problema é tão fácil de perceber É que gente, gente nasceu pra querer 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 É que gente, gente nasceu pra querer